Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus! Que a paz esteja sobre a sua vida e sobre a sua casa. O texto para a nossa reflexão de hoje encontra-se em Romanos, capítulo de número 7 e o versículo de número 19, que diz assim, Talvez você conheça, ou talvez eu esteja falando agora, para alguém que está preso em algum vício e não consegue, não tem forças para sair. Por mais que você tente, sempre você acaba errando, sempre você acaba pecando. Eu quero te dizer que há uma guerra muito grande entre a carne e o Espírito. A nossa natureza adâmica tende a ceder, mas nós temos que fortalecer o nosso Espírito. E aí você talvez tenha procurado refúgio, procurado saída em tantos lugares, talvez você fez até tratamento químico para sair desse vício, para sair dessa rotina, a qual você não quer mais para a tua vida, mas você não encontra força. Olha só a resposta de Deus para nós em Êxodo, capítulo de número 3 e o versículo de número 7, que diz assim, Quando os discípulos estavam em alto mar e a tempestade veio, eles disseram para Jesus, não te importas, mestre? Talvez você tenha perguntado para Deus se Ele não se importa da situação a qual você está passando. E eu quero dizer para você que Ele se importa sim. Saiba que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Talvez você tenha batido em várias portas, talvez você tenha corrido para vários lugares e não tenha encontrado resposta. Você não tenha encontrado a ajuda que realmente mudou o quadro da tua vida. Mas que você possa se conscientizar que a verdadeira ajuda, que a verdadeira conversão, a verdadeira mudança de vida está em Jesus. Que é o caminho, a verdade e a vida. Que Deus te abençoe. Ore a Deus, peça a Ele e que você possa encontrar forças. E com certeza o Senhor, que se importa conosco, vai te ajudar. E a vitória é certa no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Então eu digo para você, vem para Jesus. E até a próxima. Não é tarde para se sonhar O céu ainda é a sua esperança É só olhar no olhar de uma criança No sorriso de uma mãe No sorriso de uma criança